É dela que eu venho hoje, mas eu venho também de uma honra experiência, que é a experiência da resistência, da iluminação, da criação e da possibilidade concreta, através dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das organizações do trabalho, dos sindicatos, das comissões de pago. Todo o universo se constituiu, nas associações docentes, dos gregos estudantis, se formaram no correr desse processo, criaram o primeiro instante de democracia, de esperança e de liberdade no Brasil. Por isso, eu peço licença para falar dos dois momentos. O primeiro é uma meta e o segundo é uma proposta. Eu fiz uma experiência na qual o medo não era uma palavra. O medo não era um acidente. O medo era aquilo que formava o tecido da nossa vida cotidiana. A gente tinha medo de sair de casa e não voltar. De voltar e não saber o que ia encontrar. De vir para a universidade e não saber se os colegas estavam aí ou se eles já tinham desaparecido. Para onde? Eles estavam mortos, pretos, desaparecidos, torturados. Você olhava na classe a viatura, nas cadeiras. Você dizia, onde estão esses alunos? Eles subiram? Estão presos? Estão torturados? Estão mortos, desaparecidos? Era isso o nosso cotidiano. Você via o ABC. Você via o ABC. Você via o terror espalhado no rosto, na expressão e no discurso dos operários. Você via na zona sul, nos conflitos da zona sul, nos conflitos da zona leste. E era o que você via. Sem cessar. Era a vida. Lá, nos espalhados da morte, operários. Isso que a gente chama, não precisava cristo, não precisava cristo, não precisava cristo. Não precisava... não precisava cristo, mas não precisava cristo de uma zona verde. Mataram os sofreditos. Mataram os sofreditos. Em cada esquina, suraram o daudo da área. ali na primeira cidade de Jardim e mesmo encontrá-lo quase novo porque ele estava organizando a Comissão de Justiça e Paz. Era isto que a gente viveu a todo momento. E é isto que não pode ocorrer agora. Nós temos que estar atentos porque num primeiro momento antes da tosse você tem isso, Patrícia, eu concordo com o que diz o advogado, eu concordo com o que diz o advogado e concordo com uma análise dos números feitas pelo filho e pelo filho. Mostrando que só tem 25% de paixão. Que é o eleitorado verdadeiro esse é o eleitorado que começou com esse e teve novo as colunas foram se acrescentando com mil de paixões. E nós não teremos que o advogado 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 mas tem esses 25% e esses 25% operam com os quadrinhos eles operam não com a política do Estado eles operam com a ação e o novo e é por isso a sobra a margem você tem o segundo para pintar que o advogado não teremos que o advogado da vacina ? Tudo isso que está acontecendo no Norte do Sul faz parte dessa maneira pela qual os padrões operam a sombra e a margem da institucionalidade do Estado. Só que o direito apresentou o decreto. E esse decreto faz esse tipo de decreto ser uma política dores. Portanto, nós temos que estar preparados para isso, para que não se perpita na forma da tragédia aquilo que ocorreu na forma de faça. Vai ser uma faça se nós agirmos para provar que é uma faça. E com isso eu passo as mulheres que eu percebi, que eu acho que nós temos que nos recordarmos como fonte de lições, de experiências, de ideias. Que é o que eu chamo a nossa resistência na forma, organização e institucional. Ou seja, nós não podemos, e eu sei que os mais jovens, isso é o único que diz. Primeiro, porque vocês tem que ir junto em mim. Não conseguem. Não conseguem. Mande um píter pra 30, 40, 50, 60. Vamos lá na Paulista, ir pra gente. Tanto que não gostam. Não gostam. Não querem. Para se limitar. Não querem. Não querem. Não querem. Não querem. Não querem. Se você for lá e dizer não querem, eu não deixo que vocês querem. É, soltem. A polícia vem. Joga gás aqui no gelo e água em você. Vocês vivem num mundo que é que é pouco. Os irmãos que disseram. Eu não quero, da extracuridade, do extracurismo, do conjubilismo. é o que tem que ser colocado por nós, por isso nós, e vamos lá por isso. Nós temos que levar um processo mínimo, de organização e ao nosso crescimento. Eu entendo, eu entendo a morte, o centro, a capacitação é possível. Consílio, consílio, com o mundo da nossa carreira, e eu vou falar tudo. A minha, solta as portas, mas existem os outros que querem operar como grupo institucionalizado, pensamento e de ação. Não pode ser uma forma espontabilista que a gente vai discutir a cada indivíduo. E isso favorece o que? A indivídua, que é a melhor maneira de você cheirar de uma crise. Então, a maneira de você esconder que tem uma crise econômica para a vida, você vai gerir as perifestações espontâneas de saúde. O mundo está aqui e lá. Nós não podemos dar esse presente para eles. Eles não podem ter como presente a nossa ação que justifica com uma sacramento imperdentor que tem crise e que não dá funcionamento. Nós não podemos fazer isso. De modo que eles já faremos um presente para eles, fazendo exatamente o que eles querem. Eles querem. O que nós temos é fazer. O que nós temos é que viver tudo. É um trabalho lindo e ator do bem. Ficava silencioso, né? No trabalho. E sempre em formas específicas e institucionalizadas. E quando tem uma frente, com os movimentos sociais, há muito mais que hoje no dia. Que é sua identidade e institucionalizadas da vida. Que está logo que elas sejam. Que pensa. Que é uma prática. Que elas sejam. Que elas sejam. Que elas sejam. Que elas sejam. Que elas sejmem. Que USO. Que elas sejam. Que elas sejam. Que elas sejam. E nos meus amigos. E nos meus amigos. Que há um discurso coletivo, um pensamento coletivo, que escuta, responde, fala, volta, aprende, que a gente aprende. Então, eu os convoco para uma resistência que seja aquela que nos abençoe, aquela que nos dá caminho para que a cada passo nós provamos de maneira impenitiva o fracasso e o eleitor. Eu queria ainda lhes dizer, para concluir, por que a nossa tarefa é tão difícil. Eu passei nos últimos 30 anos da minha vida acadêmica, tentando entender a estrutura da sociedade brasileira. É uma sociedade voluntária, violenta, homenárquica, e que produz para ser pobre, agora, o mito da não violência brasileira. É um povo cordeiro, cordial, genoso, sensível. É uma história feita sem escrita. Então, é uma história feita sem escrita. Basta me colocar caminhos, festalho, praieira, trinta, a polisão. Mas, se você fizer uma enlomeração, nisso, que os estudadores são considerados os causadores da crise. Por que eles contam uma outra história, que não é a do mito da não violência. E é por causa disso. Eu vou pedir mil desculpas de falar isso. Mil desculpas, mas eu pensei. Porque eu apanhei por causa disso. Não, não. Eu apanhei pela direita, pela direita e pela direita. Outro dia, quase apanhei fisicamente, pelo passageiro, voou pra Brasil. E lembrou pra mim, você tem uma patética. Porque desde 2013 eu disse pra vocês que isso ia acontecer. Agora eu vou terminar com as palavras desse jovem de 17 anos, chamado Laborecico, que escreveu quando ele tinha 17 anos contra a tiraninha. Ele disse o seguinte, porque é que se serve o tiraninha? O tiraninha tem dois olhos como qualquer outro, dois ouvidos como qualquer outro, duas mãos como qualquer outro, dois pés como qualquer outro. De onde vem que ele tem mil olhos para nos explorar, mil ouvidos para nos escutar, mil mãos para nos escandar, mil pés para nos pisotear. De onde vem esse corpo colossal com o qual ele mudou a vida? Ele responde, mas somos nós que devemos ver. Nós devemos ver os nossos olhos, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa alma, os nossos filhos, a nossa honra. Nós temos tudo pra ele. Por que que nós devemos? Porque nós acreditamos que servindo ele, nós seríamos servidos pelos que estão abaixo de nós. E nós desejamos, portanto, a servidão voluntária do que nós nos tiramos. Nós servimos para que os outros nos tiram. O que eu proponho, a nossa luta organizada, linda, organizada, da toupeira que faz o seu caminho. Eu proponho que nós destruamos isso que, nesse breve período que as eleições trouxeram, que é isso. O relevantamento que houve no período de abril, estará agora no rosto da servidão voluntária. Nós não seremos da servidão voluntária, porque nós temos a amizade, a liberdade, a esperança, a criação e o bênção. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto